Olá pessoal, tudo bem? Um videozinho rápido aqui Basicamente pra falar sobre Um ponto que eu venho recebendo ultimamente Que é a questão da entrevista Pessoal, eu tô me perguntando Me perguntando recentemente Se eu tenho algumas dicas De entrevista e tudo mais Não só pra Microsoft Mas pra... Em uma forma geral Foi uma pergunta bem interessante Porque ultimamente eu vim entrevistar algumas pessoas Pra vaga No meu time, inclusive E por incrível que pareça A maioria das perguntas Não são técnicas Tá entendendo? As que eu venho fazendo Recentemente não são técnicas São soft skills Aquelas perguntas que Já falei várias vezes em outros vídeos Quão importante é você ter soft skills E nesses soft skills Como é que você interessa feedback É uma ponta importante Porque muita gente pessoal Hoje em dia Eles ficam muito magoados Quando recebe Quando recebem um feedback Que não seja o que ele tá esperando Tá vendo? Se for um feedback Que não é o que você tá esperando E você interpreta aquilo Como um feedback negativo Você não vai A partir daquele momento Já imediatamente Ficar com raiva de mim Pro resto da vida Pior de tudo É que tem gente Que vai ser assim Tá entendendo? Tem gente que Não sabe reagir ao feedback Então Eu Quando eu tô entrevistando as pessoas Eu coloco aquelas pessoas Em vários cenários De De comportamento Então Eu faço perguntas Pra ela Coloco ela no cenário Onde Ela vai ter que Responder O mais Transparente possível Qual seria Qual seria A reação dela A reação daquilo E as vezes Pra Desmascarar A pessoa Durante uma entrevista Você Basta colocar ela Num cenário Onde você vai mexer No ego dela Porque muitas pessoas As vezes Quando você tá mexendo No ego Ela Imediatamente Já Vai pro pessoal Já fica Ó peraí Você não gosta de mim É que você tem contra mim Tá entendendo Então Quando você deixa o ego Falar mais alto Do que A razão Você Imediatamente Sabe Perdeu a chance De melhorar Porque a maioria das vezes A intenção do feedback A maioria das vezes Quando a gente tá falando De um ambiente profissional A maioria das vezes A intenção do feedback É melhorar O trabalho Né Melhorar o trabalho A qual você Pediu feedback Entendeu Então Se você Não tá disposto A ouvir esse feedback Então Vai ser difícil Trabalhar em grupo Vai ser difícil Colaborar E quando você tá colaborando Você tá É Passando o seu ponto de vista Você tá É Ouvindo o outro ponto de vista Vocês estão trocando ideias E você vai ter que ceder Em algum momento Senão o dono da razão E nem tudo que você fala É 100% correto Então quando você tá Num ambiente colaborativo Que você tem que Trabalhar É Teamwork Você Na Grande maioria das vezes Nem todos os seus pontos de vista Vão ser Aceitos E não porque eles estão errados Porque Você Como pessoa É muito difícil Você conseguir Conciliar E criar Todos os potenciais Cenários É Que justifiquem aquele seu ponto de vista Então Às vezes a pessoa vem com Uma perspectiva Que você simplesmente Não pensou Aí a pessoa pega e fala Olha Mas se você fizer assim Assim Aí você Caraca Eu não tinha pensado nisso Cara Que poxa Que ideia fantástica Obrigado Vamos incorporar isso É assim que se reage Tá entendendo? Ao invés de você reagir da seguinte forma Não, não Mas esse cenário aí Isso não faz sentido Esse cenário aí não Isso aí não vai acontecer Você está sendo resistente A mudança Resistente ao feedback Tá E aquela tua Atitude Perante Os outros Membros do time Vai imediatamente Impactar Como eles vão te ver Em projetos futuros Porque aí você vai Imediatamente Passar a Ser conhecido Como aquele cara Que não aceita feedback Que é difícil de colaborar Tá vendo? E em algum momento Aquilo ali Vai refletir Na tua performance Dentro da empresa Então É importante É importante Que você Seja Tenha a mente Mais aberta Ao feedback Não reaja Com emoção E de imediato Tá entendendo? Pense É um problema seríssimo Que você tem hoje em dia Só não pensa Antes de falar Né? Gosto os dedos E fala Ou escreve Entendeu? E as vezes É por isso que Que a rede social É Hoje em dia Ela mascara Muitas vezes Quem a pessoa Ela de fato é No face to face Porque tem muita gente Que no face to face No cara a cara Não se comportaria Da metade da forma Com que ela se comporta Em uma rede social Onde ela não tem O olho no olho E ela de fato Tem que abrir a boca E falar Aquilo que ela falou Tá entendendo? E isso acontece As vezes Por e-mail também Eu falei Em rede social Só pra dar um exemplo Bem esdrúxulo Mas Na comunicação Por e-mail As vezes o cara Vem todo Paludo Responder Ao feedback Cheio de razão E tudo mais Mas se ele tivesse Numa sala de reunião Com todo mundo Olhando pra cara dele Se ele tivesse Numa sala de reunião Com todo mundo olhando pra cara dele Ele tendo que olhar Na cara de todo mundo E trazer aquele argumento O cara não fazia direito nenhum Não falava aquelas coisas de jeito nenhum A maioria não falava Tá entendendo? Então É No entrevista Se o entrevistador De fato Estiver olhando pro soft skill Do cara Ele vai colocar O cara em cenários E vai observar o que? O body language dele Vai observar O olho no olho Como é que o cara é real Se o cara tá uncomfortable Ficou desconfortável Com a pergunta E sabe? E de repente Mudou o semblante Tudo isso contribui Cara Tudo isso contribui Então seu body language Fala muito por você Mantenha-se calmo Mantenha-se calmo Raciocínio crítico Tenho falado sobre isso Todo vídeo Raciocínio crítico Calma Tá certo? Mantenha a compostura Entendeu? 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 Não tem como fugir disso Não tem como fugir disso Porque senão você se lasca Tá entendendo? Então você tem que Jogar de acordo com as regras do jogo Se na entrevista Vão tentar lhe dar rasteira Por causa de algum comentário Politicamente incorreto Pra que que eu vou arriscar A perder aquele emprego Por causa De uma questão Como essa Tá entendendo? Não Faça a sua parte E Mantenha-se assim Entendeu? Mantenha-se assim Dentro do ambiente de trabalho O pior que tem Dentro do ambiente de trabalho É você trazer discussões Que não deveriam estar Naquele ambiente Pra começar Não deveria estar ali Coisa de política Por exemplo Nunca dá certo Começar política dentro de trabalho Nunca dá certo Isso sempre é um problema Então é melhor Nem Nem engage Naquela conversation Entendeu? Então pessoal Era um vídeo rápido Aproveitando aqui Esse momento Que eu tô Saindo de um cliente E Indo pra casa Pra Passar Isso Pra vocês Essa pequena dica Que eu acho que é importante Entendeu? Tem gente Tem muita gente que eu entrevisto Que são pessoas Tecnicamente Descapazes Passa o painel técnico todinho Tá entendendo? Aí vai pro painel De soft skills Se lasca E meu amigo Uma coisa é certa Eu tenho visto isso Todos os dias Ou Na verdade não Todos os dias não Estaria mentindo Mas eu tenho visto isso Com bastante frequência Que é o que? Que é É mais fácil Você Ensinar A pessoa Os aspectos Técnicos Do que você Ensinar O soft skill Porque o soft skill Muitas vezes Vem também Da personalidade Do caráter Da pessoa Então as vezes O cara é um gênio Tá entendendo? Tecnicamente falando Mas é um jumento Do ponto de vista De soft skills Não sabe se comportar Tá entendendo? Não sabe É um cara que não Não tem condições Então Tenha cuidado Trabalhe esse lado De soft skills Não ignorem Porque Hoje em dia É cada vez mais importante Então Um grande abraço Até a próxima E tudo de bom pra vocês